Aqui tá nubrado pra chover, ó como tá, ó Eu vou ver o que é que precisa fazer lá na horta, que ele saiu E eu disse a ele que não fosse molhar a horta não, que ia chover E acho que ele tá lá molhando Ó, quer ver, eu vou lá ver Acho que ele tá lá molhando a horta Eu falei, não vai molhar a horta que vai chover E ele falou que ia molhar, que não choveu ontem, só choveu um pouquinho Foi uma ventania tão grande aqui ontem Que não molhou a horta não, só Só a horta não molhou não Ontem choveu, mas só foi, Vitor, foi? Aí hoje ele tá molhando, vem molhar, ó Também daqui a um dia não vai ter muita coisa não Que vai começar o verão, né, Francisco? Vai começar o verão, meu povo Aí vai acabar a horta, não vai plantar mais nada não Porque nós vamos colher essas coisas que já tem aqui, ó E não vai ser época de horta, já tá acabando a época Então eu tô mostrando só o que tem a vocês Que nós não vamos plantar mais não, ele tá aqui molhando, ó Mas é assim mesmo, né? Tem o tempo de plantar, o tempo de colher Tem o tempo de tudo, né? Aí nós fazer o quê? Nós agradecemos a Deus de ter plantado e tá colhendo, né? Fiquei pronta, colhe, agora tá aqui colhendo Mas tá o tempo assim, querendo chover, ó Como vocês tão vendo Mas não sei se vai chover não, mas tá bonito, ó Mas Deus é quem sabe Crega tudo nas mãos de Deus, né? Que Deus sabe todas as coisas E a gente agradece por tudo É assim mesmo E aí E aí E aí Obrigado.